Você tem certeza? Absoluto. Posso falar, posso gravar? Posso gravar. Na compra de qualquer microcomputador essa semana, você vai levar esse estabilizador por quanto? R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. E essa loja aqui, ó, enorme, com todo esse espaço pro seu conforto, pra sua comodidade. A gente tá gravando aqui com a loja fechada pra você ter noção de espaço. Tem três andares aqui? São três andares. Tem um amplo estacionamento? 50 vendedores da sua espera aqui, hein? É, né? Tudo de bom. Tem aquele preço assim caprichado. Próximo ao Métodos da Bandeirantes, atrás da Biberapuera, ótima localização e a loja é maravilhosa, né? E ela está ligada no R$ 220,00 pra fazer um super negócio pra você, certo, Dagmar? A MDK 62533, com 32 de memória, 8.4 de HD, fax modem, kit multimídia, monitor 15 polegadas digital, tudo completíssimo. R$ 1.299,00 em 3 vezes sem juros. Opa, deixa eu desligar a mulher aqui. Ah, que mais? Tem de baixo do braço. R$ 1.370,00, com 64 de memória, 8.4 de HD, fax modem, kit multimídia, completíssimo também, R$ 1.949,00 em 3 vezes sem juros. E tem impressora, tem scanner? Tem impressora HP 640C, R$ 379,00. E eu vou repetir, hein? Na compra de qualquer micro, você vai levar um estabilizador por R$ 25,00. Gente, tudo a pronta entrega. Colocar embaixo do braço e levar na hora, certo? E o endereço aqui, Dagmar? Almeida do Jurupis, 1937. E o telefone? 5092-6284. Tudo isso e muito mais é Blah Shop esperando por você. Corre pra cá, vou desligar a posta aqui de 220, viu?